O que é, o que é filmes? Cês pediram, agora cês levam. Hã? Seguinte, então. Filmes. Filmes. Nenhuma novidade, cês sabem que são filmes. Vamo lá, então, vamo ler aqui, pra quem não sabe, quem acabou de entrar, a gente vai ler o famoso o que é, o que é filmes. Puta livro fodão. Era uma vez numa tribo um índiozinho, essa piada é longa pra um senhor caralho. Era uma vez numa tribo um índiozinho chamado Kandum. Sempre a sua mãe vinha lhe dizer o que ele iria comer naquele dia. Certo dia, sua mãe disse que no almoço ele comeria duas lombrigas. E ele, furioso, recusou. Qual é o nome do filme? Kandum não quer dois lombriga. Um cara está passando com um saco de cimento na frente de um cinema. Qual é o nome do filme? Nenhum. O cinema está em construção. Ah, meu pau na tua mão. Um cara estava trabalhando numa horta, quando levou um tiro e morreu. Acabou. O filho e o pai se despediram rapidamente. Qual é o nome do filme? Tchau pai, tchau filho. Elas são muito ruins. Essas daqui são piores do que aquelas outras. Eu tô tendo que me segurar, porque elas são piores do que aquela outra, cara. Uma gangue... Ó, essa daqui é a principal da página. Um cara sem braços casou com uma mulher também sem braços. Eles tiveram um filho. Qual é o nome do filme? Ninguém segura esse bebê. Essa é muito pau no cu. Essa daqui é um humor negro pesadíssimo pra um livro infantil, cara. O incrível Hulk estava andando quando escorregou e caiu numa frigideira quente. Qual o nome do filme? Que situação da porra é essa? Tomates verdes fritos. Eu não estou suportando mais. Um cara comeu um quilo de alho e depois escovou os dentes. Qual é o nome do filme? Mudança de hálito. Para comprar uma bala, um homem teve que escolher entre a vermelha e a azul. Ele escolheu a vermelha. Qual é o nome do filme? Matrix. Largo a azul. Muito foda. Uau. Uma moça usava um grampo de ferro que começou a enferrujar. Ela então pediu para uma mulher forrá-lo. Qual é o nome do filme? Forra este grampo. Eu tenho certeza. Forre este grampo. É isso. Beleza. Tá lá. Vai se fuder. Um homem tinha como profissão cuidar de ursos. Certo dia ele largou a profissão. Qual o nome do filme? É o exorcista. Um tênis afunda no meio do mar. Qual é o nome do filme? Titanic. Uma namorada deu um relógio com sua foto para o namorado. Qual é o filme? Quem vê cara não vê que horas são. Essa é uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida. O homem foi ao cinema com uma garrafa de pinga escondida nas costas. Esse livro não é infantil, né? Esse livro não é infantil. Qual o nome do filme? O homem de álcool atrás. O Cebolinha entrou no cinema com dois pirulitos. Qual o nome do filme? Lambo 2 Isso aí é tua mãe numa noite muito animada. Um homem foi parar no hospital e viu um girassol vestido de médico. Ah não, que é alguma coisa de plantão. Plantão médico. Um cara andava pela feira quando de repente caiu mamão em sua boca. Mamão que balança o beiço. Um cara foi ao parque e sentou em um cachorro? Sento em um dálmata. Um médico muito louco inventou um remédio que curava a dor antes mesmo dela aparecer. Qual o nome do filme? Essa daqui deve ser maneira. O Exterminador do Futuro. Estavam em um elevador o Lula e o Vicentinho. Aí vai o Vicentinho e solta um pum. Qual o nome do filme? Companheiros, o nome do filme é... O que é isso, companheiro? O Cebolinha... Não. O Cebolinha chega ao cinema tomando três sorvetes. Não, tu não vai me meter a... Lambo 3. José, que era um fumante inveterado, foi assistir a um desenho no cinema. O local era cheio de ratos. O que eles tem com o cinema? O local era cheio de ratos. Quando ele jogou o cigarro fora, caiu bem em cima de um rato que disse o nome do desenho. Qual o nome do desenho? Mickey Mouse, é. Mickey Mouse, é. Mas é Mickey Mouse, é. Formiguinhas andavam em fila por trás do rádio que tocava. No caminho encontraram uma caneta sem carga e ao passar por dentro dela resolveram dançar. Qual o nome do filme? Independense Day. Caralho, esse livro é uma merda. Um homem bateu a cabeça na quina de uma mesa e morreu. Qual o nome do filme? Maquina Mortífera. Em uma loja de motos tinha cinco Suzuki's, sete Yamarras e uma Honda. Qual é o nome do filme? Lá vem merda. Pocahontas! Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Que os caras meteram a mesma piada. A mesma piada. E o pior, dessa vez não tá nem escrito Pocahontas. Tá escrito literalmente Pocahontas. Um agricultor tinha duas galinhas de estimação, das quais ele gostava muito. Seus nomes eram Ode e Célia. Uma noite, elas não o deixaram dormir, pois estavam cacarejando muito. Quando amanheceu, ele pegou o milho delas, encheu com dinamite e jogou pra elas comerem. Qual o nome do filme? Dois milho e bum! Ode e Célia no espaço. Como o MacGyver sai do deserto só com uma cenoura. Ele pega a vitamina da cenoura, separa a vita da mina, explode a mina, então acontece um terremoto que separa a terra da moto. Aí ele pega a moto e vai embora. Um homem trabalha em uma fundição que fabrica sinos... Não vai ter assassino, né? Não vai ter assassino. Por favor. Um homem trabalha em uma fundição que fabrica sinos e gasta seu salário defendendo os animais e as plantas silvestres. Qual o nome do filme? Assassinos por natureza. Um gordinho foi participar de um jogo de futebol. No chute inicial acertaram o gordinho no lugar da bola. Qual o nome do filme? Gordofobia. Trocando as bolas. Nossa, viu? Vocês se divertiram. Eu ouvi vocês rindo. O Cascão está perdido no deserto. Qual o nome do filme? O Imundo Perdido. Na entrega do Oscar, todos os que iam receber o prêmio levavam um golpe como um jornal. Qual o nome do filme? Jornalada nas estrelas. Mano. Não, não. Na entrega do Oscar, todos os que iam receber o prêmio levavam um golpe como um jornal. Jornalada nas estrelas. Em uma fazenda há diversos touros. Um deles tem os chifres enormes e todos os outros morrem de medo dele por isso. Qual o nome do filme? O Poderoso Chifrão. Daí vai pro Whindersson Nunes. K, 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 Whindersson Nunes corno. Ele nem é corno, mas tudo bem. Um menino chamado Robin vivia mexendo com seu irmão caçula. Um dia a irmã caçula contou a sua mãe. Qual o nome do filme? Bate Mãe em Robin. Essa ideia é boa, hein? Em um cartaz de cinema apareceu o Jô Soares de roupa de banho flutuando no espaço. Qual o nome do filme? Jornalada nas estrelas. O Hulk. Assim, ó. O Hulk caiu sentado em uma fogueira. Qual o nome do filme? Não vai ser Tomates Verdes. É Tomates Verdes. Fritos. Agora vocês podem ver também o Hulk queimando os bagos aqui, ó. Ai! Um homem chamado Oscar estava acenando. Oscar faz gestos. Uma bolinha vermelha deixou o azul pra fora. Qual é o filme? Vocês sabem qual. Vocês sabem. Eu vou dar uma chance. Acerta aí. Pode tentar. É largou azul de novo. É largou azul mais uma vez. É realmente... É largou a porra da azul. Um homem estava parado em frente a um cinema. De repente passa um porco voando. Qual o nome do filme? Aero Porco. Porra, que maneiro. Um macaco queria falar. Depois queria voar. Depois queria virar papagaio. Qual o nome do filme? Não. Tu não... Tu tá... Tu tá... Não. Missão Impossível. Qual o programa mais fedorento que existe? Castelo Rá-Tim-Pum. Me admira que eles não falaram que no castelo era cheio de ratos pequenos que peidavam. Só pra fazer o Rá-Tim-Pum. Nossa, cara. Ó, chega. Nunca mais, mano. Nunca mais. A comédia oficialmente morreu. Pra mim. Adeus. O Vênus surgiu tão de repente. De outra metente ela veio. O Vênus aguenta a volta. A dente se torneu.